Justificação Sendo o termo forense, jurídico, relacionado à ideia de absolução, justificação refere-se ao ato divino em que Deus, santo e justo, torna os humanos pecadores e, por isso, merecedores de condenação, aceitáveis diante dele. Designada, mais acertadamente, como justificação pela fé, essa doutrina fundamental da Reforma afirma que o pecador é justificado, absolvido da punição e da condenação do pecado e levado a um relacionamento com Deus exclusivamente pela fé na graça divina. Dicionário de Teologia, edição de Bolso, Editora Vida.